Seja muito bem-vindo ao canal You&I Design, meu nome é Caio Calderari e no vídeo de hoje eu finalmente vou cumprir a minha promessa de um vídeo que eu fiz anteriormente falando que eu ia criar minha capa para o canal do YouTube e também uma imagem de miniatura, um thumbnail para os meus vídeos futuros. Então eu estou aqui no sketch para fazer algo bem simples e bem rápido só para fazer uma pequena evolução do material que eu tenho no canal hoje para ter algo melhor e aí depois eu consigo ganhar um pouco mais de tempo para evoluir isso e fazer alguma coisa mais elaborada e mais direcionada. Em um vídeo anterior eu fiz a criação do logotipo, mostrei para vocês o processo de criação bem rápido, bem simples, sem seguir muita das técnicas que a gente tem para criação de logotipo, foi a ideia fazer algo mesmo para sair do papel. Não estou 100% contente com o resultado, mas já é um logotipo que dá para utilizar, não está ruim e aí a gente consegue seguir o canal e fazer esse canal acontecer que é o principal objetivo. Bom, para fazer a capa do canal eu peguei aqui um templatezinho rápido que me dá alguns guidelines aqui de medidas que eu posso estar utilizando. Eu vou fazer aqui agora um speed art mostrando para vocês como que eu estou trabalhando, vai ser bem rápido porque é uma coisa bem simples, então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui o processo de criação. E aí alguns minutos depois temos aí a nova capa do canal. Você pode ver aí bem simples, bem fácil, bem rápido de fazer. O logotipo, uma coisa bem básica, a minha foto e está muito bacana para a gente seguir agora fazer a aplicação disso e ver como é que vai ficar. E agora vamos para a thumb, né, fazer a miniatura do canal. Vou pegar aqui um modelo que eu já utilizei para o vídeo anterior e vou também fazer o speed art aqui mostrando como é que eu vou fazer esse thumbnail para o próximo vídeo que eu vou publicar. Tchau, tchau. É isso aí, alguns minutos depois ficou pronto o modelo de thumbnail para o canal com um título bem em ênfase aí, uma imagem de apoio ilustrativa, uma breve descrição e o logotipo do canal ali no cantinho, agora é só pegar essa imagem aí para a gente utilizar nos próximos vídeos e vamos ver se eu consigo utilizar esse padrão por algum tempo ou se em breve eu vou fazer um novo padrão ou thumbnails personalizadas para cada vídeo novo que precisar de algo um pouco diferente. Fiquei feliz com o resultado, utilizei algumas cores que são as cores da marca mesmo que eu já defini na hora que eu criei a marca, né, a paleta de cores que eu defini e a fonte também. Você pode assistir no primeiro vídeo que eu publiquei que fala sobre a criação da marca. E aí coloquei o ampersand no fundinho, algumas coisinhas geométricas, uns formatos geométricos aí e tá bem legal, bem bacana. Se você curtiu, já se inscreve aí no canal e fique ligado para os próximos vídeos. Até mais, um grande abraço e fico por aqui. Tchau, tchau.